Uma mulher de 42 anos morreu após um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira em trecho da PR-546 em Floresta, no norte do Paraná. Ela foi identificada como Alessandra Aparecida Gonçalves e estava a caminho do trabalho. Alessandra deixa dois filhos de 12 anos e 16 anos. O acidente ocorreu quando a vítima trafegava na rodovia sentido a Itambé. Ela perdeu o controle da direção e capotou várias vezes até parar em uma plantação às margens da rodovia. Uma equipe do SAMU Aéreo foi acionada para o resgate, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Alessandra lecionava em um colégio estadual de Itambé e também na rede municipal de Floresta. Era essa a informação. Para mais notícias, acesse o TN Online. Amém. Amém.